E aí galera, beleza? Aqui é o RTV. Seja bem-vindo pessoal a mais um vídeo de Minecraft. E hoje galera, eu vou trollar a Levinha. Tem um command block nesse servidor. Ela não tá me ouvindo não, galera. Eu tô multado. Tem um command block nesse servidor que fazem os Creepers terem filhos com as ovelhas. É muito louco. E eu vou trollar a Levinha falando que ela vai usar isso no Minecraft e tudo mais. Vamos ver se ela acreditou não, galera. Bom, eu tô aqui parado. Espero que ela não perceba que eu esteja gravando a introdução do vídeo. E vamos lá, galera. E aí galera, beleza? Aqui é o RTV. E hoje galera, eu vou mostrar uma coisa muito legal pra vocês. Eu e a Levinha num survival. Eita. Surpresa, Levinha. Galera, é um survival. Dá 1.10 ponto... É 1.10. Não, 1.10. É 1.10. E tem umas coisas novas, Levinha, que é adicionado nesse servidor, sabia? Vai lá pegar um pouco de madeira ali, enquanto eu vou pegar outra madeira que vai ir fazendo as picaretas. Levinha, adicionaram umas coisas novas nessa versão, que é tipo, as ovelhas, elas podem ter filhotos com os Creepers. Hã? Nunca vi só lá, não. Não. Nunca ouviu? Não. Cara, aqui Levinha, meu Deus. Peraí, aqui tem Creeper e tem ovelha aqui. Vem cá. Calma, 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 calma. Onde é que você tá? Oi. Ali, ó. Ali. Ali, olha. Tem que fazer o Creeper passar pro meio das ovelhas. Como é que a gente vai fazer isso? Não, você vai ter que chamar o Creeper, ele vai atrair pra você e você passa pro meio das ovelhas. Olha ali, vem assim. Creeper, vem, vem. Ó, ó, ó. Não, não explode de mim. Eita, nasceu. Cadê? Olha aqui. E olha, Levinha, como ela ficou. Meu Deus, ela ficou me seguindo. Sete perto de mim. É, bem bonitinha, Levinha. Parece, parece que um Creeper fantasiado. Então, o da hora de vir, que ele, que ele dá abraço em você, ó. Ela é fofinha. Ele não explode, não. Ele, é tipo, é manso como uma ovelha. Agora, só se você bater nele. Que daí ele fica bravo. Eu tenho vontade de bater nele. Hã? Posso bater nele? Bate nele. Caraca. Que carreira foi essa? Quase que ela sai do servidor, galera. Olha, Levinha, ele tá manso. Cadê? Tá manso. Cuidado com a mãe dele. Porque, às vezes, quando a mãe dele aparece... Meu bem. Cuidado com a mãe dele. Agora, é o seguinte, Levinha. Tem coisa também que tem nele. Eu peguei aqui já a espada diamante, olha lá. Se você matar ele, ele vai dropar comida. Você tá com fome? Tô. Vai matar ele lá. Se você matar ele. Tem que dar um hit e esperar um pouquinho, tá? Tem um delay. Tá. Espera, vai. Espera, vai. Você quer ajuda? Porque ela é um pouquinho forte, né? Um pouquinho? Matamos. Aí. Falta comigo. E essa carne, ela enche toda a vida. Eu tô com vida. Então, ela já... Eu tô com vida. E ela enche toda a vida ainda. Ai! O que aconteceu, Levinha? Já puxou a espada? Já puxou a espada brava? Levinha, você vai ver. Levinha já puxou como a espada? Olha, eu tenho que spawnar o Creeper aqui. Bora fazer outro filhote aqui, ó. Aqui. Ó, passou. Calma aí, meu bem. O povo tem filho aqui. O filhote caiu aqui dentro. Ele tá vindo atrás de mim. Ele tá vindo atrás de mim. Mata ele. É um hit com a espada diamante e só um Creeper. Vai, Levinha. Sai. Sai. Ih, não era um hit, não era dois, hein? Não, não. Vem aqui, ó. Ele tá aqui, ó. O filhotinho aqui, ó. Ele tá com medo. Ele tá aqui dentro. Oi. Ai. Olha aí, fala com ele. Oi. Me responde. Olha pra mim. Meu bem. Não fala muito com ele, não. Malvado. Meu Deus, sai, Levinha. Você tá ganhando o Creeper. Levinha, o que aconteceu? Você morreu aqui. Vem pegar seus itens aqui. Você spawnou o Creeper. Eu não spawnei o Creeper. Spawnou. É não. É a ovelha spawn sozinho, Creeper. Funciona. Ah, é? Ai. Ah, vai dar pra falar com a ovelha novo. Toma a espada. Tá aqui embaixo, espada. Como é que eu me paro aqui em cima? Ah, esse deu tempo. Eu tava aqui em cima. Eu vim pra baixo. Vai lá conversar com a ovelhinha. Ela tá com a cabeça enriada na pedra. Tira ela da cabeça da pedra. Sai. 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 Olha aí, olha aí. Olha aí, Levinha. Apareceu a ovelha. Ué. Apareceu tanto o Creeper quanto a ovelha, sabia? Quando você bate nela. Tô com fome não, Levinha. Por que você não tá com fome? Porque eu já comi já. Levinha. Olha pra mim. Oi. Adeus, Levinha. Tô olhando. Não! Não! Ei! Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escolha o seu like aí embaixo que é o nosso canal. Se gostou, também se inscreva, galera. Eu trollei a Levinha mais uma vez. Então é isso, amigos. Tô bem triste. Valeu. Beijos e até. Mars. Fui!